Bem-vindos ao Beijo Barbari! Bom pessoal, como muitos de vocês sabem, eu já tô aqui no YouTube há quatro anos. Nesses quatro anos, o único momento em que meu canal esteve monetizado foi o último ano e eu ainda não retirei o valor de monetização desse vídeo, desses vídeos, porque tem o mínimo estabelecido pra você poder retirar. Então, se você parar pra pensar, compensando todos os anos que eu fiquei sem monetização, o valor que eu vou ganhar por vídeo produzido é bem baixo. Pensando nisso e pensando de alguma forma ter dinheiro não só pra reinvestir aqui, mas realmente pra poder bancar esse meu trabalho, porque é um trabalho, consome horas nos meus finais de semana, dos meus dias à noite, apesar de ser algo que eu gosto de fazer, eu decidi criar um catarse. Então, a partir desse catarse, vocês poderiam me ajudar com valores desde bem baixinhos até um pouco mais altos, mas ainda assim, acredito que são valores todos bem acessíveis, essa foi uma preocupação que eu tive ao criar o catarse, pra poder continuar mantendo esse projeto aqui e inclusive investir nele pra melhorar. Em 2021, por exemplo, eu comprei uma câmera nova, isso é completamente do meu bolso, assim. Não é uma reclamação, e claro que não. Eu fico muito contente com a melhoria de qualidade de áudio, de vídeo aqui do canal, mas eu gostaria de poder ter esse financiamento e acho que não é pedir demais. Acho que vocês vão super me entender nesse sentido. Como a pessoa cringe, a gente tá já autorizado a falar que a gente tem que pagar os boletos que chegam e a vida é assim no tabuleiro capitalista. Mas, quando eu fui criar esse catarse, eu me deparei com uma pergunta que eu acho que é muito importante, que é o porquê que eu poderia oferecer algo e o que é que eu poderia oferecer. Então, primeiro eu parei e eu olhei pro meu material, pro tudo que eu produzi, e fiquei me perguntando o que é que as pessoas gostavam do meu canal, o que é que era o diferencial, porque era isso que eu poderia oferecer pra vocês. E aí eu percebi que, apesar de eu falar de literatura latina, falar de mulheres na literatura, uma coisa que, na verdade, atravessa todas as leituras, são as análises que eu faço sociopolíticas desses temas. E quantas vezes vocês vieram me perguntar qual era a referência que eu tava fazendo a algum livro, a algum artigo, ou quando eu citava algum termo e vocês iam me perguntar o que significava. E aí eu percebi que talvez essa fosse a chave do que eu poderia fazer no financiamento coletivo. Então eu decidi que a proposta principal dele seria um grupo de estudos voltado pra temas como racismo, como feminismo, como transexualidade, como gênero, enfim, classe, esquerda, marxismo. Porque eu não acredito que seja possível, por exemplo, fazer um clube de estudos feministas só feministas. Eu acredito que todas esses temas funcionem de uma forma intercalada. Então a minha ideia é que eu possa estudar tudo pra que a gente tenha um panorama amplo. Mas eu vou explicar exatamente como isso funciona pra vocês daqui a pouquinho. O nome desse projeto na catarse é Lado B, Clube de Estudos Contra Hegemônicos. E eu vou falar com vocês, vou acompanhar com vocês aqui, então, por um minutinho, as recompensas que tem lá no catarse nesse momento. E se elas mudarem no futuro, eu vou refazer esse vídeo, vou trazer novamente pra vocês. Mas vocês podem acessar, então, essas recompensas, esse catarse. Se você estiver vendo no Instagram, vai estar no link da bio. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, vai estar no box de descrição. A primeira modalidade de recompensa chama Paulo Freire, só quer incentivar o projeto e custa 5 reais. É o mínimo da plataforma. E aí vocês vão receber, então, no primeiro mês em que vocês participarem, uma cartinha e os marcadores do canal, agradecendo pelo incentivo ao canal, pelo carinho que vocês têm pelo meu trabalho aqui no YouTube. E o nome dos créditos finais de todos os vídeos. Então, a partir de agora, vocês vão ver os nomezinhos quando acabar o vídeo. E essas pessoas vão ser as pessoas que acompanham ali o meu catarse. O segundo chama-se Ailton Krenak Quero Receber Conteúdos. Além dessas duas recompensas que eu já mencionei no anterior, as pessoas também vão receber uma newsletter informativa e temática mensalmente e um número da rifa mensal valendo um título de editoria parceira. Eu vou fazer sorteios mensais e quem tiver desse grupo vai ter uma chance. Vocês vão ver que nos próximos você tem duas e três chances, né? Então, basicamente, quando você entrar, você vai estar numa tabelinha. Eu vou colocar o seu nome em uma, duas ou três linhas, de acordo com o grupo que você está. E aí você vai ser o responsável sempre por esse número do sorteio. E aí a gente vai fazendo durante os meses. Próximo grupo chama-se Angela Davis. A partir daqui, a gente entra no grupo de estudos que eu tinha mencionado pra vocês anteriormente. Então, no Angela Davis, além dos três anteriores, né? A carta, o nome dos créditos finais e a newsletter mensal, vocês têm direito a participar do grupo de estudos, que vai ter grupo no Telegram, encontro mensal ou quinzenal, a depender da leitura, sempre via Google Meet. O sprint de leitura semanal exclusivo pros apoiadores no Bede Barbari. Então, a minha ideia é a seguinte, eu vou fazer uma live fechada e só quem apoia vai ter o link pra acessar essa live de sprints. Dois números na rifa mensal dos sorteios, como eu tinha explicado anteriormente. E o último é o Lélia Gonzalez. E é por isso que eu usei o livro dela aqui na thumb desse vídeo. Esse projeto aqui, essa recompensa custa R$35,00. E além de todos os outros, em vez de duas, três chances na rifa, você também vai ter acesso às gravações das lives de debate anterior. Então, qual que é a minha ideia? Eu vou gravar ou a live de debate, ou o encontro no Google Meet, de acordo com o que for necessário, de acordo com o número de participantes. E eu vou deixar numa pastinha aqui no YouTube, que vai ser só acessada pelo link. Então, quem não estiver acompanhando o Catarse, não vai ter acesso a esse conteúdo. E pra que isso serve? Isso serve pra quando você estiver lendo um livro e tiver um termo ali, e a gente já tiver estudado esse termo antes, você puder acessar todos os conteúdos de quando a gente já estudou isso no grupo de estudos. Porque o grupo de estudos vai funcionar dessa forma. Trimestralmente, eu vou escolher um tema maior. Então, por exemplo, introdução ao feminismo. E aí, eu vou escolher três conceitos pra gente trabalhar cada conceito em um mês. Então, por exemplo, no primeiro mês, a gente vai entender o conceito de feminismo popular. No segundo, o conceito de lugar de fala. E no terceiro, interseccionalidade. Eu vou escolher um livro curto ou um artigo dentro de um livro. Então, não vai rolar, assim, uma leitura de 300 páginas no mês. Muitas vezes, eu vou pegar esse livro da Lélia Gonzalez, e a gente vai trabalhar um artigo que tem 10 páginas, assim. Mas é pra entender a fundo aquele conceito. Eu vou mandar pra gente também conteúdos extras, se tiver documentários, filmes, e que a gente possa enxergar esse conceito na prática. Que a gente possa fazer a leitura desse conceito dentro dessas obras ficcionais. Então, vai ser bem aprofundado nesse sentido. E aí, a gente vai construindo um arcabouço teórico conjuntamente. A ideia é que essas temáticas, elas sejam sempre... Eu sempre quero trocar trimestralmente. Eu não quero ficar, por exemplo, três trimestres no feminismo. Eu vou falar sobre interseccionalidade, então, no final do trimestre. Então, eu vou puxar o segundo pra um debate sobre raça e o que faz de uma pessoa no Brasil, que é um país super miscigenado, negro ou não negro. Como é que se trabalha cotas em cima disso. Como funciona o sistema de encarceramento. E aí, terminou com o encarceramento, a gente pode falar sobre desmilitarização da polícia militar, segurança pública, sobre leis antiterroristas. Então, assim, a minha ideia é que sempre vão mudando, mas a minha ideia também é que esses temas, eles, com o tempo e com a consolidação do grupo, eles comecem a vir de vocês. Então, quando eu entender que existem demandas dentro do grupo, é claro que eu vou fazer o possível pra trabalhar essas demandas dentro da nossa curadoria, né? E esse é o meu papel aqui. Apesar de ser um grupo de estudos, porque eu acredito que a gente possa construir na coletividade e não numa questão de autoridade, porque quem sou eu pra ensinar pras pessoas? No sentido de que, lendo um texto, todos nós podemos contribuir pra construção desse conceito coletivamente. Mas a minha ideia é que eu seja uma mediadora entre esse grupo e as editoras pra conseguir, então, descontos. Também que eu possa fazer a curadoria, a organização, sabe? Que eu faça a parte técnica de edição de vídeo, de baixar os nossos encontros. E que, é claro, conduza todas essas nossas discussões. Então, por exemplo, se ninguém tiver tido alguma ideia, por acaso, ninguém quiser conversar, eu vou conduzir a conversa. Mas é claro que a ideia que vocês falem bastante é que a gente debata juntos. Eu acho que esse tipo de clube, ele se torna principalmente urgente quando a gente tá no governo Bolsonaro e a gente tem pessoas que estão defendendo temas que elas pouco compreendem. E muitas vezes, a gente também não compreende o que a gente defende. A gente tem boa intenção, mas a gente não tem tempo de estudar. E muitas vezes, na verdade, a gente tem medo de fazer isso sozinho. Então, eu aprendi que, coletivamente, a gente consegue sair desses espaços de medo e partir pra um espaço de afeto. E educação e estudo também é um tipo de afeto. É um autocuidado que a gente esquece. A gente acaba cuidando da pele e não cuidando da gente por dentro, né? Não cuidando da gente teoricamente. E essa teoria, quando ela vai entrando e quando ela vai se tornando constante, ela se torna prática no nosso dia a dia. E eu acho que esse é meu jeito também de estar modernizando meu canal, fazer algo pra recolher esse dinheiro de alguma forma, mas também tá dando alguma coisa de volta pro mundo, assim, sabe? Essa organização é muito importante. É uma coisa que eu prego na minha vida e eu queria trazer pra vocês. Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham se sentido interessados em participar do grupo, né? Eu já tenho um canal no Telegram que eu coloco as notícias lá. Eu tenho um grupo no Telegram que ele é aberto pra qualquer seguidor, qualquer pessoa, mas vai ter esse grupo que vai ser específico pros últimos dois motos, né? O Angela Davis e o Lélia Gonzalez, porque são eles que têm acesso ao grupo de estudos. Lá nesse grupo, podem-se fazer perguntas, podem-se tirar questões teóricas, podem-se debater conceitos, debater autores, vai ser um espaço super livre pra gente conversar. Quaisquer dúvidas que vocês tenham com relação a esse catarse, eu vou pedir que vocês deixem aqui nos comentários pra mim, por favor. Esse vídeo vai estar no YouTube e no Instagram, então o link do catarse no YouTube vai estar na descrição, no Instagram vai estar no link da bio e vai estar permanentemente nesses dois espaços. Então daqui pra frente vai estar sempre lá. Vocês podem mudar também de faixa de financiamento, não tem problema nenhum. E é isso, gente. Fico ansiosa pelos nossos encontros, espero que dê super certo. e se você no momento não pode apoiar, mas se interessa pelo projeto, eu peço que você compartilhe com pessoas que você gosta e que você gostaria de ver participando aqui, porque isso já ajuda demais, pode ter certeza. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, vai lá conferir o catarse, vejo vocês depois dos e-mailzinhos, dos grupos, das redes, a gente está em todo lugar e a gente está sempre em comunicação, sempre trocando. É isso. Um beijo.